OUÇO VOS CANTAR Essas canções posso lembrar quando te conheci Foi um se amar demais que não teve mais fim Foi um crescer de amor em mim Que até sonhamos novos caminhos E nesses novos caminhos Nós fomos sozinhos nadando em carinhos Que bom, bem juntinho, se amando até Meus pais te porem na mira Só pra você dar me pira Larga desse caipira Esse caipira é ruim E a minha tia ficava na portinhola da sala Seus olhos eram duas balas sobre mim Que até seguimos nossos caminhos Portamos certos espinhos E fomos vivendo e aprendendo e podendo saber onde se põe os pés E fomos vivendo e aprendendo e querendo e comendo na mesma colher Que até sonhamos novos caminhos E nesses novos caminhos E nesses novos caminhos Nós fomos sozinhos nadando em carinhos Que bom, bem juntinho, se amando até Meus pais te porem na mira Meus pais te porem na mira Só pra você dar me pira Larga desse caipira Esse caipira é ruim E a minha tia ficava na portinhola da sala Seus olhos eram duas balas sobre mim Que até seguimos nossos caminhos Portamos certos espinhos E fomos vivendo e aprendendo e podendo saber onde se põe os pés E fomos vivendo e aprendendo e querendo e comendo na mesma colher Na mesma colher Na mesma colher Na mesma colher E fomos vivendo e aprendendo e aprendendo e o que se foi MinuLa T letzten Negri Obrigado.